O Marechal Floriano Peixoto Chegou ao poder apoiado pelas forças políticas de São Paulo e por influentes setores das Forças Armadas. Entre suas primeiras medidas, destacaram-se o afastamento dos chefes de governos estaduais indicados pelo governo anterior e a reabertura do Congresso Nacional. Por meio do ministro da Fazenda, César Dello Corrêa, o governo de Floriano procurou estimular a industrialização. Para isso, facilitou a importação de equipamentos industriais e a concessão de financiamentos a empresários da indústria, o que bastou para provocar a reação dos fazendeiros tradicionais, defensores da vocação agrícola do país. Além disso, o governo promoveu a importante reforma bancária, pela qual proibiu os bancos particulares de emitir dinheiro. A emissão de moeda passava a ser responsabilidade exclusiva do governo federal, medida que lhe conferia maior controle sobre o dinheiro em circulação. Para conquistar a simpatia das camadas urbanas, Floriano tomou medidas de repercussão popular, baixou o preço da carne e dos aluguéis residenciais e aprovou uma lei que previa a construção de casas populares. O perfil popular de Floriano, entretanto, não encobria sua face autoritária e, em pouco tempo, o novo governo passou a sofrer forte oposição política. Os oposicionistas alegavam que outra eleição deveria ser convocada, como determinava a Constituição. Entretanto, o presidente permaneceu no poder e ficou até o fim do mandato iniciado por Deodoro. Devido a sua maneira enérgica de enfrentar os adversários políticos, Floriano ficou conhecido como Marechal de Ferro, mas a oposição ao seu governo não diminuiu, motivando a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista. No dia 31 de março de 1892, 13 generais enviaram ao presidente uma carta ao manifesto, exigindo a convocação de novas eleições presidenciais. Alegavam que essa era a única maneira de restabelecer a tranquilidade interna da nação e o prestígio internacional do país. Ao receber o documento, Floriano puniu os militares, afastando-os das forças armadas. Mas essa reação não fez o movimento recuar por muito tempo. No Rio de Janeiro, o almirante custódio José de Mello liderou a Segunda Revolta da Armada, em setembro de 1893. 15 navios da Marinha, ancorados na Baía de Guanabara, ameaçavam bombardear o Rio de Janeiro, caso o presidente não convocasse novas eleições. Os comandantes cumpriram a ameaça. Apoiado pelo Partido Republicano Paulista e utilizando as tropas do exército, o governo conseguiu dominar os revoltosos e impor-se politicamente. No mesmo ano da Segunda Revolta da Armada, em 1893, ocorreu no Rio Grande do Sul um violento conflito entre dois grupos políticos, o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Federalista. O Partido Republicano Rio-Grandense defendia a forma de governo republicano e o sistema presidencialista. Os republicanos, apelidados de pica-paus, eram adeptos do positivismo e tinham o apoio político-militar de Floriano Peixoto. Mantinham aliança com o líder do governo gaúcho, Júlio de Castilhos. Já o Partido Federalista apoiava a forma de governo republicano, mas defendia o parlamentarismo. Pretendia revogar a Constituição gaúcha, que naquela época permitia a reeleição indefinida do presidente do Estado, atual governador. Os federalistas, apelidados de maragatos, eram liderados por Silveira Martins e contavam com muitos partidários, entre os tradicionais estancieiros gaúchos. Os federalistas uniram-se aos rebeldes da Armada no Rio de Janeiro e ameaçaram atacar o Estado de São Paulo, cuja elite política representava os cafeicultores e prestigiava o governo central. A Revolução Federalista foi uma luta sangrenta, que provocou a morte de aproximadamente 10 mil pessoas e terminou somente em 1895, no governo de Prudente de Moraes, presidente eleito em 1º de março de 1894. Floriano Peixoto permaneceu na presidência até novembro de 1894. Embora contasse com o apoio dos paulistas, esse grupo de oligarcas começou a organizar a sucessão presidencial do país e escolheu Prudente de Moraes para disputar a eleição daquele ano. O candidato paulista foi eleito com quase 90% dos votos. Floriano Peixoto transmitiu o poder contra a sua vontade, tanto que não chegou a comparecer na cerimônia de posse de Prudente de Moraes. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender como foi o governo de Floriano Peixoto. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus!